No Meiro Prezo E Agaveski Salteiro Nuno Moura Os Jabotes O Ante Misterioso Isto e muito mais a seguir No Cardoso News Estamos em Direto Com Joaquim Tavares No Cardoso News Ora sejam muito bem-vindos O meu nome é Joaquim Tavares E este é o Cardoso News Se ainda nos segues o vosso E nos queres enviar as tuas notícias Envia-nos para o Instagram do Cardoso Oi, Al Cardoso Obrigado Hoje começamos com uma notícia trágica É verdade O Benfica foi eliminado pela Opa Oc E a Champions Num jogo onde o Benfica era claro Favorito Terminou em 2x1 Contra as Águias Jesus disse que viu coisas positivas Nos jogadores E que agora é seguir em frente Ora se eu tivesse acabado De perder 40 milões E agisse dessa forma É porque estava mesmo rico Edu Silva recupera o seu canal Aqui no Cardoso News Achávamos que era uma trollagem Quando nos enviaram que Edu Silva Tinha ficado sem canal Mas afinal não era Desejamos então as boas-vindas De volta ao Edu Silva Que como podem ver Já lançou o seu primeiro vídeo Desde que recuperou o canal Ontem é o espectador do Cardoso News E espetou-se de bicicleta É verdade Num comentário deixado no último Cardoso News O espectador deu notícia Ontem eu espetei-me numa planta com picos A andar de bicicleta Mas estou bem Podemos então que a planta esteja bem E fica a pergunta Será que era um cato? Ou era uma silveira? Alerta-se, N! Este é um Alepo Numeiro que está no Dubai Foi preso no Dubai É verdade Num stories publicadas por Numeiro Numeiro afirma que vai ser preso Visto que estavam a fazer muito barulho Aquelas horas de vrum-vrum E não podiam Manos, eu vou ser preso no Dubai Alguém me ajude Que o polícia vai me prender Tipo, estamos parados agora Literalmente porque estamos a andar com os carros na estrada Tipo, justamente não se podia fazer barulho a estas horas Se vocês terem algum contato com o caralho E eu ficar sentado a móvel Falem com o window, caralho Porque provavelmente eu vou preso Ora, aqui no Cardoso News Ficamos felizes que Numeiro tenha sido preso no Dubai Afinal, quem é que não gostaria de estar preso no Dubai? Aquilo deve ser lagosta O pequeno almoço E potas ao jantar Nuno Moura vítima de botes É verdade Num stories publicados por Nuno Moura Nuno Moura Afirma que as suas visualizações da Twitch Estão exageradas E num stories também Ele, no entanto Diz que está já a avisar a malta Do sucedido Porque ele não tem nada a ver com isso E tipo, estas vodas Estão todas com beira views Como se alguém tivesse metido views aqui nisto Isto não é normal Mas também estão com as histórias do Insta Tipo, eu não costumo ter esta visibilidade Olha nem aqui isto Assim não está 42 capas Em 10 horas Quis dizer isto desde já Porque Pá Não sei o que é que se passa Pá, está estranho E só quero que vocês percebam Que eu não tenho nada a ver com isto Visto que Nuno Moura Já não está com o Cásio Aqui no Cardoso News Acreditamos Desculpa Cásio, desculpa Já acabou Já acabou a brincadeira Nuno Moura também Anuncia Que vai fazer um vídeo Da sua nova Cásia Visto que os uploads estão a acabar E que a Cásia vai ficar mais tarde ou mais cedo livre Que pôs o Akin Tavares ir lá relaxar Nuno Moura diz aos seus fãs Que já está à procura de Cásia E que já tem uma em mente Diz-se também que mais tarde ou mais cedo Irá mostrar a mesma em vídeo Tiagobski retira Um dente do siso Em vários postos do Instagram Tiagobski rebolava-se com receio Mas corre tudo bem Como podemos ver nas imagens Eu não sei se aquilo é um dente Um pedregulho caído do céu Que porra de tamanho Se Tiagobski fosse como Luís Soares Os oponentes ficavam sem sissa Tiagobski traz-nos também uma notícia Um quanto triste Afinal a sua relação com José Escapainho Acabou mesmo Num posto do Instagram Tiagobski afirma Que o amor continua lá E que foi uma das pessoas mais importantes da sua vida Mas que felizmente As coisas tomaram um rumo diferente Desejamos assim Felicidade a ambos Tiagobski lança nova música Numa música onde fala sobre cabalos e touradas Tiagobski aparece com uma voz agressiva E pronta para dar uma cabeçada a alguém Torres afirma Que vai ter com o nomeiro para o Dubai Num posto de Twitter Diz que se tivesse um certo número de favoritas Torres iria ter com o nomeiro para o Dubai Aqui no Cardoso News Descobrimos que Torres prevê o futuro E vai chafar o nomeiro De abrigão O Endo disse no Twitter Que o Dubai está-lhe a mudar a perspectiva Ora aqui no Cardoso News Achamos completamente normal Que ao ver tanto carro de luxo E tanto oro É normal que o Endo esteja a saber se a mudar para lá O Endo também explica Por que foi parado pela polícia Como anteriormente notificado Pelo Xen Pelos vistos Foi vítima de uma prank De nomeiro Que lhe retirou A matrícula Enquanto o Endo Estava a pôr o gajail No seu vrum-vrum A polícia deu conta Que ele estava sem matrícula E abordou No entanto O Endo disse que A GNR foi super respeitosa Apesar de ele estar com um vestido E trataram-no De forma exemplar Como cidadão O Ante dá um pequeno spoiler Que aqui no man... ...buxa-te-te-te-te-te-te-te-te-te... Já aqui no man booka-buxa-tech-tech-tty-te-te-te-te-te-e-te-te.. Nunca flota o vídeo da música De novo roubo intellectually com direção de Cardoso. Vemos na próxima e... Sozinho!